vamos lá olha a music que piada ela chamou e tem um rastela já aqui vamos lá atrás de alce não estamos atrás de uso uma fêmea de 320 e 390 outra de 334 cento quero chegar na região do alagado galera 30 segundos aí beleza beleza eu vou falar pra vocês ali a sequência o companheiro 3 dr game salve salve companheiro caçando missão final né de das viagens de redfeet falls beleza sair na casa chegar na torre 6 na 4 na 3 na torre 2 depois visitar a ilha visitar a cratera visitar a entrada do vale ali né que é o nome da floresta é é lonely creeks depois chegar na última floresta lá beleza e no meio do caminho aí abateu um é o que pelo menos 435 kg calda branca uma preta né fêmea de pelo menos 51 kg um alce de pelo menos 525 kg e por último um urso macho eita negada eita negada pausa pro presente desta vez elite não falhou elite vai já sortear o presente pra vocês ganhei aí ó ó ó ó ó ó ó o brinde o brinde chegando não adivinha o que que é companheiro das cabritas é o alce é o alce raro mas raro o que fala pra nós é é melani não que que é companheiro p1 conta pra nós aí rapaz que alce é esse albinho não 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 é melântico não é albino é o que é 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 meia meia, cara É uma fêmea Eles trazendo pra vocês aí, galera Mais um raro E dessa vez vocês viram, né? Olha o tamanho da bicha ali, ó É uma muse, galera Uma muse malhada, ó Pra alegria da galera ali Eu vou fazer uma print da hora, ó Mais uma muse malhada pra galera Ah, é leito Como que eu acho os raros? Rapaz, eu vou dizer pra vocês, ó Eu rodei só tudo isso aqui, tá vendo? Tô fazendo missão aqui Final Rodei no Hunter Mate Só 21.906,5 metros aqui E o Doc já mandou uma muse malhada, né? A gente teve na missão de número 9 Um momento ali Que eu avistei um animal, né? Trotando lá Mas aí eu me aproximei da região Não consegui avistar Agora não Agora nós enxergamos a bicha, tá vendo? Uma maiadona ali 330 a 370 quilos, ó As duas ali Vou printar as duas bichas na tela Olha aí Vamos abater pelo menos Uma de cada vez, né? Aquela outra eu não vou atirar não Que vai pegar na árvore Galera, a gente tá aqui, né? Caçando a missão final de viagens Porré de fita O que você acha, Cabretinha? Merecido ou não Esse presente de honrado na caçada aí? Não, olha Tem que ser, mano Porque o de ontem O de ontem escapou por pouco, né? Você viu A gente procurou, não foi não? Pois é, aham Hoje veio de brinde De brinde Chamou, nem dei atenção Lógico, né? Fica com certo cuidado Sempre com o animal chamado Ele vai lá E tá aqui a bicha Baita de um presente Pra essa galera, né? Galera, só coletar aqui A gente tá com 3 horas e 30 aí De caçada Eu já mando já a sequência Do Steam Card pra vocês Mas eu vou, né? Vamos aí comemorar esse presente O que você diz aí, P1? Vale ou não vale a pena Caçar a missão aí em ré de fita? Vale ou não vale a pena Fazer uma caçada longa, meu amigo? Vale Vale Ainda mais o presentão desse, né? Quem tiver a casa Enfeitar Ser um São dos principais ali Deixar na casa De frente Pra os amigos Invejarem, né? É pra poucos É pra poucos Vale a pena Mandar até uma foto Pra galera do Do grupo no zap Não vale não? Ótimo Vale demais Pois é, galera É só pra dizer Pra vocês aí Isso A gente tá aí A todo vapor, né? Caçadinha Show de bola Ó o presente do Doc Aí pra vocês Tá, né? Pro Elite, né? Eu fico muito feliz Em poder mostrar Um animal desse Porque é É um presente, né? Um brinde na caçada Mas Melhor ainda Poder trazer aqui Ao vivo Com todos os detalhes Aí Pra gente Galera Gente boa Gente boa Demais Então tá aqui Vou coletar a bicha Depois eu vou derrubar o vídeo O vídeo E colocar aí Pra vocês Na sessão de raro Mas é simples Uma fêmea de 359 kg Bateu Caiu, né? 47 metros ali 47.6 metros de distância Corpo Pulmão Fígado Estômago Intestino Cara É um animal Que não tem pra ninguém Legalzinho aqui Vamos colocar essa bicha de pé Pra ficar bonita No retrato Pousa Eita Pousou demais Calma aí Ela pousou Minha de banda Vamos ver se ela consegue Ajeitar essa bicha Direita Arriba Hum Ela tá toda modesta Isso que vale a pena Até Uma Uma posezinha Aqui Aí, ó Elite fazendo Comando Figurina Aí, ó Pra vocês Muse malhada Ali, ó A orelha troncha Ali A bicha Meia torta Mas deu de vocês Vê aqui Toda a qualidade Ali do bicho Tá bom Vamos garantir O retrato Vamos empalhar Dois mil Gens Nossa senhora Tem que fazer missão Até umas horas Mas tá aí Galera Galera Então vamos lá Como ele te prometeu Lá vai o Steam Card Galera Então pronto Primeira sequência Eu vou digitar Tudo de novo Tá bom Ó Primeira sequência Do Steam Card Quem digitar Quem digitar a sequência De igreja De igreja Número 9 Número 0 No letra D De dado Esse negócio Galera da live E letra D E o número final É o número 8 Né Por favor aí Alguém da lá da graça E confirmar Eu Desert King Twix Ah Foi o Twix Que pegou Ah Calma bruto Vai Que você fica vacilando Parabéns Twix Ó Três horas Aconteceu a mesma coisa Que com o Cauã Que aconteceu comigo Que desde o início da live Quando eu dei enter Ela me estimulgou Aí não conseguia Desde o início da live Eu tinha colocado Pra quando você falasse O final Eu escrevesse E apertasse Na hora que eu escrevi Confirmei Apareceu que Ocorreu um erro Eu demorei demais Pra confirmar A dica nesse caso Aí galera Vocês abriam Um bloco de nota E anotando Entendeu Na hora que vocês Tiveram a sequência Vocês copiam e colam Porque A Steam Ela tem carência Entre a execução Da rotina Entendeu Então vocês não podem Abrir pra digitar Um código E demorar muito tempo Porque ela cancela A rotina Entendeu Ela pede pra você Validar de novo Entendeu Então é isso Não sei como Que o O companheiro Twix fez Mas valeu Galera Grande abraço Só falta eu abater O urso aqui Na missão Então aí Dois presentes Pra vocês Não consegui trazer Outro terceiro presente Ainda Que é a missão Mas já passei Todas as dicas Da missão Pra vocês Vocês já viram O Elite derrubar Urso de 12 Já viram O Elite pegar Urso de mais 220 quilos Então tem novidades Eu vou permanecer Na mesma caçada Mas eu vou derrubar Live Porque eu vou almoçar Bater o fome E tudo mais E mais tarde O barril já vai estar ativo Aí eu dou um retire Lá pra cabana Tá bom Aqui em cima E eu vou caçar Esse urso no barril E a minha dica É que vocês caçem O urso no barril Porque eu já rodei 22.500 metros Que abati Inclusive alguns urs Mas não encontrei Nem raço De um urso Que marcasse grande Tá bom Por isso que eu abati Com o rifle Esses ursos aqui O urso da missão Missão final Pede que seja abatido Com a 12 Tá A 12 pump A 12 de bomba Ou essa Ou a preta Tá bom Preciso usar munição slug Lógico Só olhar no perfil De abate dela Então grande abraço Do Elite Uma ótima noite Pra vocês E eu volto A gente deve voltar No sábado Amanhã Com uma caçada De Call of the Wild Mas se não der A gente volta Obrigadão pela presença Meu povo Grande abraço Valeu Cabrita Valeu P1 Parabéns Companheiro Twix Abraça Abraça Companheiro Cabeção Na área Salve Cabeção Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Elite Brasil Que traz sempre Conteúdos De The Hunter Classic Call of the Wild E Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera Vocês estão ligados Que nós derrubar Eu não quero ficar Andando atrás Dessa bicha Por isso que eu já dei o tiro Um outro tiro de intestino Ela demorou muito Para cair Então tá Fui Até mais Falou Valeu